Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Otis trazendo mais um vídeo pra vocês E bem galera, no vídeo de hoje, hoje eu vou tá trazendo um vídeo novo de DBO Brasil Bem galera, pra vocês que não conhecem o que é DBO Brasil DBO Brasil é apenas um jogo de Dragon Ball É um jogo de Dragon Ball em 2D e um jogo muito legal, cara Eu gostei até agora, eu tô gostando bastante dele E bem, eu vou trazer por aqui pelo canal uma série desse jogo do DBO Para o canal eu vou trazer várias dicas de quests e mapa e lugares onde upar Porque esse dia eu só tava olhando no Youtube e não achei praticamente nenhum canal Que iria trazer quests locais, é... mapa pra você upar Os únicos locais que eu achei um canal da hora, que tem umas coisas legais Foi um canal aí, mas só que tipo, a qualidade do vídeo deles era muito péssima, cara Então não dava muito pra você entender o que ele tava fazendo Aí eu ficava meia hora me batendo, entendeu? E bem galera, hoje eu vou tá trazendo pra vocês aqui É... uma quest que eu achei aqui no local do mapa Bastante legal e decidi trazer um vídeo pra vocês E bem galera, eu achei uma quest aqui Que essa quest é chamada... Pelo menos eu vou nomear essa quest pra minha ideia de Barra do que... quest... é... bem... é... eu recomendo você tá no level 100 Porque aí se você tá level 100 você consegue passar na porta do level 100 e conseguir completar a quest É... você primeiramente você vai sair aqui do DP na parte de cima E pegará a esquerda, eu acho que a esquerda é a direita, não sei Eu sou meio... sou meio lesado com essas coisas É... você vai subir aqui, ele vai tá bem... bem do lado do DP É... você passou nessa porta aqui É... pra você passar nessa porta é preciso o level 100 E tem dois... tem dois locais pra você matar os bichos aqui Tem um local na esquerda e um local na direita É... nesses locais aqui Se você quiser, da sua preferência, você pode matar o Bardock É... é opcional Se você não quiser, você simplesmente, você pode pular direto pra Quetch E no outro lado tem Nanikjin Que é... que é da raça dos Picolos Você pode vir aqui matar E aqui também tem o Broly É... pra você que é level 100 Eu não recomendo você vir pra essa parte aqui Onde tem o Broly Porque... no level 100, o Broly vai te matar muito fácil, cara Então... se você quiser vir, você pode vir, cara É opcional É... se você quiser também arriscar Dropar a Sword Sayajin É uma boa opção e um item bem caro É... eu acabei de ganhar aqui Sword Sayajin O Sword, ó É... tá certo Sayajin e Sword Eu falei certo Se você quiser pegar ela, você pode pegar Eu peguei ela E depois eu posso vender ela bastante caro, beleza? É... o Lockdown No local da Quetch pra você passar tem um código E nesse código eu errei umas duas, três vezes Então vou tá deixando esse código aí certinho mostrando pra vocês, beleza? É... vamos aí que... Vamos aí que... Quest é louca, cara Bem louca a Quest que é É... depois de você ter acertado todos os códigos Tome muito cuidado nesse local Eu recomendo que você venha com mais um amigo Pra você poder fazer essa Quest mais tranquila, beleza? É... 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 é...quei umea, gente? Porque assim... é... Jacin Terminando de matar aqui já. Pronto. Matei pelo menos dois dos Bardock. Assim eu ficaria só com o Dianerba pra matar. Então o Dianerba pra mim iria ficar bastante fraco. Pronto. Agora eu vou matar esses dois Bardock aqui. Pra não ficar enchendo um saco. Que eles são um saco mesmo, viu, cara. Fica matando esses combos deles aí. Chato de... Essas magias chatas aí. Mó chato esses caras, mano. Mas tudo bem. Num baú você vai conseguir pegar a Bardock Legs. E no outro você vai conseguir pegar a Bardock Armon. Se você quiser equipar elas e ficar usando. Você pode usar. Agora se você quiser optar por pegar e vendê-la. Você pode vendê-la também. Que irá fazer uma boa grana. Pra você que tá começando agora no DBO Brasil. Beleza, galera? E bem, esse vídeo já vai ficando por aqui. Se você gostou, você já sabe. Dê um like. Se não gostou, dê um deslike. E é isso aí, galera. Valeu por ter assistido esse vídeo. E falou!